Música Padreira, se tu me der uma broilha de pão Eu dou-te se tu quiser, em troca meu coração Vai dá-lo à moleirinha, que trazes apaixonada E a mim traz-me a farinha, para cozer minha fornada Vamos cantando para a vida fora, cruzando, brincando, assim como agora Estamos ligados de certa maneira, muito esperados Adeus Padreira Para que tantas peneiras, a farinha peneirá Não tenhas essas maneiras, para embora me mandares Lá porque vens de cacete, não faças falso contorno Fugirás como um foguete, se te pego na pá do forno Vamos cantando para a vida fora, cruzando, brincando, assim como agora Estamos ligados de certa maneira, muito esperados Vamos cantando para a vida fora, cruzando, brincando, assim como agora Estamos ligados de certa maneira, muito esperados Estamos ligados de certa maneira, muito esperados Adeus Padreira Obrigado 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 Obrigado.